Ok, agora já está com o sistema de conferência. Quem é que é o público que vem a frequentar algum curso? São docentes e investigadores daqui da Universidade e alunos. Sim, de que áreas? Dá para saber assim em geral? As áreas são diversas dos docentes. Eu queria saber se algum dos intervenientes já teve algum contacto com a programação, se não. Podem falar todos que têm os micros ativados. Com a programação não. Com a programação também não. Esta apresentação tem uma parte em que fala um bocadinho das APIs para aceder de forma automática ao arquivo PT. Ou seja, é como aceder ao arquivo PT através de programação. Mas não é muito, muito técnico. O uso para procurar coisas antigas. Mas pronto, mas queria ver, pronto, saber se havia outras formas de aceder mais rapidamente à informação. Ok, eu vou conseguir. Qual é a forma que a pessoa tem para reduzir, digamos, o tipo de informação que recebemos quando procuramos alguma coisa, não é? Porque não é sempre bem aquilo exatamente que a gente pede. Eu vou então fazer esta apresentação um bocadinho, vou apresentar um bocadinho o arquivo, vou mostrar alguns exemplos práticos. Vou mostrar também essa parte que referi, que é como aceder rapidamente, como se consegue ir buscar de forma mais rápida. Existe uma sintase, existe uma forma de aceder mais rapidamente a recursos arquivados. Depois vou apresentar um bocadinho a parte da API. Aí é que vai ser talvez mais, é que é mais vocacionado para alunos de informática, mas é fácil de compreender. Gostava de perguntar quem é que daqui já usou o arquivo PT, já aceder. Eu já usei, já fiz pesquisa também, algumas pesquisas, sobre coisas assim mais antigas. Eu, muito pouco, experimentei há pouquíssimo tempo, só por curiosidade. Ok. Vocês estão a ver o ecrã? O ecrã que tem o browser do Google Chrome aqui, vou mexer o rato. Sim, sim. Ah, ok, ok, sim. Deve ter dois, não é? Um que estão a ver e outro que estão a ver o ecrã, certo? Exatamente, sim. Pronto, eu vou apresentar tudo a partir do ecrã que eu estou a projetar. Este é o ecrã. Pronto, o que eu estou a mostrar é a versão para computadores do arquivo.pt, não é? Uhum. Basicamente, o que é que é o arquivo.pt? É uma forma de encontrar páginas web do passado. 80% das páginas passado um ano deixam de existir, mudam o conteúdo, desaparecem. Se vimos uma página hoje, para o ano vai ser diferente com 80% de certeza, ou desaparecer. Então, o que o arquivo faz é recolhe periodicamente páginas de interesse para a comunidade portuguesa, como por exemplo, do domínio.pt e outras também sugeridas por utilizadores, e permite que seja possível visualizar essas páginas passado muitos anos, e permite ver um histórico da página ao longo do tempo. Existem duas grandes formas de pesquisar aqui no arquivo.pt, uma é introduzir palavras, e outra é introduzir diretamente um site. Ou seja, se eu escrever aqui sap.pt no arquivo, vou ver o histórico, ou seja, a lista de versões que o arquivo.pt gravou ao longo do tempo do sap.pt. Estão a ver aqui uma tabela com 4.000 versões. Se nós soubermos um bocadinho sobre o SAP, sabemos que o SAP começou na Universidade de Aveiro, ou seja, o domínio inicial não era sap.pt, era sap.ua.pt. Se nós soubermos isto, podemos ir buscar numa das primeiras versões do SAP, de 1996, dia 13 de outubro de 1996. Vocês estão a ver? Como é que era o SAP em 1996? Há uma espécie de uma moldura à volta do site. Isto aqui são ferramentas que nós facilitamos às pessoas por utilizarem. E o que estão a ver dentro da moldura é o site como ele era, o site do sap.pt. Existe aqui um menu lateral que vos permite navegar ao longo do tempo, ou seja, para este site, este site não mudou muito. Vamos por, por exemplo, para o sap.pt. Se quiserem ir seguindo nas vossas casas, nos vossos computadores, também estão à vontade para escrever arquivo.pt e põe um outro URL que achem interessante. Ou seja, do SAP, temos desde 1997 até 2018, temos páginas. Vou carregar aqui uma ao caso. Estão a ver o SAP no dia 20 de maio de 2009. Estão a ver? Não sei se está a aparecer aí, está? Sim, sim, sim. Estou só a fazer esta breve introdução, porque pode haver alguém que ainda não tinha experimentado, por causa do arquivo.pt. E assim fica fácil de mostrar. Outra forma de pesquisar no arquivo.pt é simplesmente como um motor de busca escrever as palavras e procurar um resultado interessante. Escrevei aqui Cristiano Ronaldo, por exemplo. E aparece aqui uma lista como no Google, uma lista de páginas. A diferença é que, enquanto o Google mostra-vos as páginas do presente, isto aqui mostra-vos páginas ao longo do tempo. Por exemplo, temos aqui duas caixinhas em que podemos limitar temporalmente. Eu posso só querer o Cristiano Ronaldo até 2008. Só quero páginas até 2008 do Cristiano Ronaldo. Isto limita-me aqui os resultados. Se carregamos numa página, vamos ver como eu mostrei para o SAP, mas outra página... Por exemplo, isto é um blog que alguém escreveu. Ronaldo.pt, blogs do SAP. Era um blog do SAP. E vamos para a página. Eu sou engenheiro no arquivo.pt, sou engenheiro informático. E um dos trabalhos que eu estive a desenvolver recentemente para o arquivo.pt foi o de desenvolver um sistema de pesquisa de imagens. Que é uma das novidades que nós temos recentemente. Ou seja, temos aqui um separadorzinho a dizer imagens. E à semelhança do Google, podemos ver imagens, mas ao longo do tempo. Então podemos ver o Cristiano Ronaldo até 2008. Estamos a ver aqui imagens do Cristiano Ronaldo. Imagem vim. Pronto. Ainda é experimental. Quando carregamos, há um visualizador, tem alguma informação sobre a imagem, sobre a página preservada. É possível ver a imagem, visitar a página. Há alguns detalhes sobre a imagem e é possível partilhar. Acho que já introduzi o arquivo, caso não tenham utilizado. Vou-vos mostrar um pouco sobre como aceder as interfaces de acesso automático do arquivo.pt. Ok? Para que é que servem as APIs? As APIs são interfaces de programação aplicacional. E o que permitem é que uma entidade terceira consiga interagir de forma automática e de forma fácil com outra. Ou seja, o arquivo.pt disponível a APIs, de modo a que qualquer cidadão ou qualquer entidade terceira interessada possa aceder de uma forma rápida e de uma forma automática aos conteúdos do arquivo.pt, sem necessidade de compreender o código complexo que está por trás, apenas tem que entender como comunicar com essa interface de programação aplicacional. O que é que é possível fazer com essa API do arquivo? O arquivo começou a lançar, desde o ano anterior, os prémios do arquivo.pt, em que premiamos projetos que usem a nossa API e que façam algo novo. E um deles foi este site, que é o contamestorias.pt, em que eles usaram a API do arquivo para construir narrativas temporais acerca de determinados assuntos. Não sei se conseguem ver muito nitidamente, mas aqui este exemplo é sobre a troika em Portugal. Então, se vocês forem ao site contamestorias.pt e escreverem troika em Portugal, o site contamestorias.pt vai-vos construir aqui uma narrativa, em que eles vão analisar sites de notícias e vão construir uma espécie de um resumo. E vocês têm uma timeline em que podem navegar e podem, basicamente, de uma forma rápida, descobrir esta história sobre este assunto, sobre a troika em Portugal. Este projeto é completamente diferente do arquivo, mas utiliza o arquivo como conteúdo para fazer essas pesquisas. Ou seja, eles usaram a nossa API para construir este motor de pesquisa que cria narrativas temporais sobre o passado. Outro projeto, engraçado, este é mais simples, que é o arquivodeopinião.pt. Também ganhou um dos prémios o ano passado, do prémio do arquivo. Basicamente, o autor utilizou o arquivo.pt como fonte para ir buscar artigos de opinião, daqueles que também saem nos jornais, de autores de opinião, e eles ligam para o arquivo.pt. Podemos pesquisar por um autor, que tem aqui, por exemplo, o Camilo Lourenço, podemos ver os artigos de opinião dele, e não vão desaparecer. Os autores, de tempo em tempo, mudam de jornal, os artigos de opinião desaparecem por resolvões editoriais, etc. Desta forma, os artigos de opinião linkam para links do arquivo.pt e vão permanecer para sempre no arquivo e podem sempre ser consultados. O prémio para este ano é de 10 mil euros para o primeiro formado, 3 mil para o segundo e 2 mil para o terceiro. O prémio não é obrigatório utilizar a API do arquivo.pt para concorrer aos prémios do arquivo.pt. Apenas é necessário utilizar o arquivo.pt como fonte para um trabalho de investigação. Eu poderia, por exemplo, analisar artigos do Expresso à mão e fazer algumas estatísticas e produzir um relatório e isso seria válido como candidatura para os prémios do arquivo.pt. Por exemplo, um historiador poderia navegar por links do arquivo e fazer um trabalho de investigação e submeter para os prémios do arquivo.pt. Também é possível utilizar estas APIs para extrair a informação do arquivo.pt e produzir algum trabalho relevante. O único requisito é utilizar o arquivo.pt como fonte de informação. As submissões são até maio deste ano para os prémios. Então, como expliquei anteriormente, o arquivo.pt permite... O que faz é recolhe, periodicamente, a informação da web, sobretudo do domínio .pt. Essa informação é indexada e é posta no nosso motor de busca e, através das aplicações da nossa API, vocês podem construir a vossa aplicação e facilitamos os três métodos de pesquisa, por texto, por URL e a pesquisa de imagens. Antes de falar sobre a API, eu queria vos mostrar um pouco como aceder rapidamente à informação preservada do passado. e isso é feito através da sintase Wayback. Essa sintase não funciona só no arquivo.pt, funciona também em outros arquivos web. Um dos maiores arquivos web do mundo é o Internet Archive. Não sei se já ouviram falar. Ou seja, esta mesma sintase também funcionaria em links do Internet Archive. que vos vou ensinar. Até aqui, tem alguma questão? Não. Não, já não. Está tudo claro. Quando a vossa questão da sintase, pronto, vai-nos conhecer a forma... Mostrar. De aceder rapidamente. Obrigado. Pronto. O nosso link é arquivo.pt, ou seja, para aceder a uma página do passado, os links têm todos esta sintase. São arquivo.pt barra Wayback barra um timestamp barra um URL. Por exemplo, o site... Estão a conseguir ver o site da UEFA que aparece em baixo? Sim, sim. Sim. Esse site da UEFA que está aqui em baixo, o link seria arquivo.pt barra Wayback barra este timestamp que está aqui em baixo, de 2011, barra o URL. O que significa que este URL foi recolhido pelo arquivo.pt na data do timestamp que está em cima. Os timestamps têm 14 dígitos. Este formato é universal, por isso é que nos parece um pouco estranho. Mas basicamente é ano, mês, dias, horas, minutos e segundos. Isto é a data em que o robô de software do arquivo.pt descarregou aquela página que estamos a ver. Ou seja, neste caso, o arquivo.pt tinha recolhido aquela página, esta aqui, em 2011, no dia 21 de janeiro. De 2001. Às 10h30. Mas claro que nós não... Nós contamos à procura de uma página. Este timestamp de 14 dígitos, podemos introduzir, por exemplo, arquivo.pt barra Wayback. Até vos convido a experimentarem. Podem escrever arquivo.pt barra Wayback. Barra. E podem escrever 2004. Isto depois tem os zeros, mas não é obrigatório. Podem pôr só 2004. Barra. Um link, por exemplo. Eu pujo aqui, euro2004.clicks.pt O software o que faz é, tem este timestamp aqui, ele procura a data mais próxima da data introduzida. Ou seja, vocês estão a ver um URL em cima, não é? Foi o que eu introduzi. 2004, contudo, é zeros. O que acontece se vocês introduzirem isto, é só 2004 neste URL, vão ser reencaminhados para o URL de baixo, que é arquivo.pt barra Wayback. Tem esta data aqui, 2004, do 5, do 25. Ou seja, se inscreverem arquivo.pt barra Wayback barra 2004, barra este link, euro2004.clicks.pt, vão ser reencaminhados para a versão mais próxima da data que nós temos. Ok. Que é esta versão que estão a ver, esta imagem que estão aqui a ver. O que é que acham que aconteceu ao site euro2004.clicks.pt? Se nós formos diretamente ao site euro2004.clicks.pt? Desapareceu. Claro. Já. Não só o euro2004.clicks.pt, mas todo o portal clicks.pt já desapareceu. Já foi. E se vocês acederem hoje em dia, vão receber uma mensagem. Eu gosto deste exemplo para demonstrar a importância do arquivo e porque é que é importante guardar as páginas web. Porque daqui a uns anos nós queremos procurar a informação, por exemplo, do euro2004, e se não guardarmos, se não existir uma entidade como arquivo.pt a guardar as páginas web, nós não vamos conseguir recuperar essa informação que se perdeu ao longo do tempo. Neste caso, o próprio provider desapareceu. Exatamente. Desapareceu tudo o clicks. O clicks desapareceu. Este site era um site em que eles davam notícias diariamente sobre o euro, onde foi em Portugal, não é? O site até fazia sentido desaparecer, só o euro2004. O clicks, mesmo que se tivesse mantido, provavelmente não ia manter o euro2004.clicks.pt, porque aquilo teve importância naquela altura, mas para quem publica notícias, daqui a uns anos já não tem importância. Exato. Mas para um investigador que esteja interessado em saber o que se passou durante o euro2004, esta informação pode ser relevante no passado de muitos anos. É. Por exemplo, aos nossos alunos, isso é importante. Qual é o seu curso que leciona? Tem a ver com jornalismo, tem a ver com representações da Europa nos mídia. Portanto, é importante. Eu tenho neste momento até um aluno a fazer uma dissertação sobre algumas publicações relativamente à imigração e, portanto, este tipo de arquivos é importante porque há coisas que já não se encontram e ele também não vive em Lisboa. Portanto, há coisas que ele poderia encontrar na Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional, mas que devido à distância que se encontra e tudo mais, não é? É difícil muitas vezes encontrar o material que precisa para fazer uma fundamentação de uma determinada teoria. Sim. Se for informação que foi publicada no web, convido desde já você e o seu aluno a utilizarem o arquivo como fonte para procurar informação na Biblioteca Nacional. Exatamente. Estão bons. É. Estão bons. Pois, isso é importante saber, sim. Esse trabalho que é bastante interessante que está a referir pode utilizá-lo para concorrer aos prêmios porque também se adequa desde que tenha usado o arquivo como fonte. Claro, claro. Ou seja, ele pode talvez estender o seu trabalho com algumas publicações online que estejam preservadas pelo arquivo e pode concorrer também. Está bom. Obrigada. Ok. A mesma sintase que eu estava a referir anteriormente, ou seja, arquivo.pt barra wayback. Se pusermos a data, por exemplo, 2004 barra sap.pt, vamos buscar a versão mais próxima de 2004 do sap.pt. Se pusermos um wildcard, ou seja, um asterisco, o que vai acontecer é vamos ver todas as páginas, todas as... todas as versões que o arquivo tem deste site. Ou seja, este URL que vocês estão a ver assim, arquivo.pt barra wayback barra astrisco barra sap.pt mostra todas as versões arquivadas do sap.pt. Ou seja, isto é uma maneira rápida de aceder à mesma informação do que se vocês forem arquivo.pt e depois escreverem na caixinha de pesquisa sap.pt. vai dar a mesma informação. Mas se quiserem aceder de uma forma rápida, já sabem esta sintaxe, põem o asterisco e põem o URL que querem e listam de vez todas as versões sem ter que passar por um todo de busca. É melhor. Mais rápido. E isto também vai funcionar no Internet Archive. Ou seja, se o seu aluno quiser, por exemplo, notícias mundiais ou notícias dos Estados Unidos pode utilizar esta mesma sintaxe. A parte inicial do URL é diferente, mas também se aplica o asterisco e o URL também vai conseguir no Internet Archive. Ok. Por exemplo. Agora vamos entrar numa parte um bocadinho mais técnica. Vou tentar não amassar muito, visto que eu costumo apresentar isto a alunos de informática, mesmo a aulas de Universidade de Alunos de Informática. Isto não vou aprofundar tanto hoje, mas vou-vos dar uma noção do que é possível fazer com a API. Pronto. A nossa API principal está disponível no URL arquivo.pt barra text search e permite efetuar pesquisas por URL, por texto e por metadatos. Basicamente, isto permite fazer o mesmo que eu estive a mostrar através do browser da Internet. Pesquisar por palavras, pesquisar por URL, ver páginas arquivadas, mas de forma automática. Imaginem que eu queria fazer o download de dois mil sites de uma só vez. Seria mais fácil utilizar esta API do que fazer à mão e fazer o download de cada um dos URLs e descarregar toda esta informação. as respostas desta API vêm em um formato que chama-se de JSON. Vou-vos mostrar o exemplo de uma pesquisa por URL. Imaginem que queríamos obter informação sobre o SAP. Poderíamos aceder a isto simplesmente acedendo ao URL arquivo.pt barra text search um ponto de interrogação que é o queremos ver que queremos um parâmetro. O parâmetro que estamos a introduzir é o version history que é a história das versões do URL e o URL neste caso era o sap.pt ou seja, estamos a pedir para listar todas as versões do sap.pt. a resposta dar-nos-ia 50 resultados. Isto é um exemplo de um elemento de resposta. Para a query que eu vos mostrei viriam 50 resultados. E este é o exemplo de um dos resultados. Só de um. Dos 50. Por exemplo, isto é uma página que foi arquivada. O título da página foi o sap.pt O link para o arquivo.pt o link do arquivo arquivo.pt barra wayback foi o sintaxe que vos estive a mostrar barra 2016 seja uma página de 2016 do sap.pt Pronto. Temos aqui por exemplo um dos parâmetros é o mime type que trata-se de uma página text.html é uma página html é uma página web por exemplo podia ser um pdf podia ser uma imagem neste caso trata-se de uma página web. Nós temos um serviço que é o link do screenshot ou seja se quiserem descarregar uma imagem a página se quiserem por exemplo para incluir num relatório a página web uma print screen da página uma print screen completa da página era só seguir este link do screenshot temos também um link para o no frame que é eu mostrei-vos que quando acedem ao arquivo pt uma página preservada tem uma moldura à volta com ferramentas do arquivo se quisessem a página sem essa moldura era só seguir um destes links estes no frame que estão em baixo para iterar os resultados ou seja a API devolve 50 resultados para ir buscar a partir do resultado de 100 tem que adicionar o parâmetro offset igual a 100 é possível limitar o número máximo de resultados que queremos por exemplo com o parâmetro max items neste caso estamos a pedir programaticamente para só nos serem retornados mil resultados no máximo para a nossa pesquisa por versões do SAP .pt a API também permite limitar temporalmente a nossa pesquisa por exemplo neste caso criamos as versões do SAP .pt mas só a partir de 2001 para a frente neste caso teríamos que acrescentar o parâmetro from por exemplo temos aqui from igual a 2001 do 2 do 24 ou seja estamos a dizer só queremos versões preservadas pelo arquivo .pt do SAP .pt a partir do dia 24 de fevereiro de 2001 para a frente da mesma forma que é possível limitar a data inicial esta API também permite limitar a data final ou seja podemos limitar temporalmente a nossa pesquisa por exemplo neste caso estamos a pedir versões do SAP .pt entre 2001 e 2015 a resposta que eu mostrei inicialmente tinha muitos parâmetros ou seja nós podemos estar só interessados em 1 ou 2 ou 3 parâmetros isto programaticamente pode ser feito através da opção dos fields neste caso temos aqui fields igual a original URL e o timestamp estamos a limitar a resposta para só saber qual era o URL e qual era a data a resposta seria algo assim por exemplo se eu temos uma versão de 2016 temos versões de vários dias que têm datas diferentes isto é para a pesquisa por a real está sendo muito técnico não é? é um bocado é um bocado até que o meu colega da comunicação avisasse um bocadinho isto não tem problema e a parte que for mais pronto aqui isto é dado a alunos de informática este módulo não então um bocadinho sobre a pesquisa por texto por exemplo queríamos pesquisar sobre o Euro 2004 como há bocado de forma automática de forma automática este URL que está aqui arquivo.pt barra text search ponto interrogação que é igual a Euro espaço 2004 isto é exatamente o mesmo que escrever na pesquisa do arquivo.pt Euro espaço 2004 só que estamos a fazer programaticamente porque queremos por exemplo explorar de forma massiva os dados que nos vão ser respondidos pela interface é possível também iterar os resultados através do parâmetro do offset é possível limitar o número de resultados de resposta por exemplo pedir só dois mil resultados esta parte talvez chamar de tanto que é da mesma forma que é possível pesquisar por texto no arquivo.pt vocês também podem pesquisar por expressões no arquivo.pt por exemplo podem usar as aspas como nome todo de busca se escreverem entre aspas Euro 2004 no arquivo.pt vão obter resultados relacionados com Euro 2004 se não puserem as aspas podem obter resultados com a palavra Euro depois com várias palavras pelo MEI e depois 2004 o arquivo.pt permite a pesquisa por expressão nós geralmente estamos à procura quando estamos à procura do Euro 2004 estamos à procura de momentos como a defesa do Ricardo sem luvas e podemos às vezes no arquivo obter resultados como a moeda da Euro ou seja é possível também excluir palavras na pesquisa do arquivo basicamente na caixinha da pesquisa se vocês puserem um tracinho do menos e a palavra que querem excluir aquilo dá para excluir a palavra dos resultados neste caso está programaticamente como é que se exclui a palavra moeda dos resultados da pesquisa se puserem na barra de pesquisa traço moeda também vai funcionar a menor então temos que escrever sempre peço desculpa aqui temos que escrever sempre http arquivo.pt depois text search é o que eu gostaria de mostrar é a API este módulo é sobre a API sobre o acesso automático o que eu estou a sugerir que experimentem é escrevem só arquivo.pt vão ao site arquivo.pt e na barra da pesquisa lá em cima escrevem o texto que está dentro dos quadros escrevem euro 2004 para começar ok ok e depois experimentam por exemplo euro 2004 tracinho moeda é para excluir a palavra moeda sim sim depois experimentam euro 2004 com as aspas para forçar a expressão euro 2004 talvez talvez mostrar isto seja melhor mostrar o que está aqui eu vou vos mostrar o arquivo permite pesquisar por tipos por exemplo podemos pesquisar no arquivo type escrevemos type dois pontos pdf e podemos escrever relatório e em ou seja é possível pesquisar por um tipo por um tipo de fecheiro no arquivo.pt com este operador avançado que é o type dois pontos eu vou vos tentar mostrar de forma prática porque de forma programacional talvez não tenha muito interesse pois para nós não por exemplo type pdf relatório estão a ver que os resultados são só pdf por exemplo isto é um pdf de um relatório de contas se você carregar obtive um pdf nós temos uma pesquisa por metadados eu vou vos tentar mostrar o que acontece estão a ver este que está aqui em cima sim quando reproduzem uma página do arquivo.pt por exemplo é possível tirar aqui aquela screenshot que eu estava a dizer há bocado se carregarem nesta câmera vai-vos fazer o download da screenshot aqui no imprimir vai-vos imprimir uma imagem completa da página e nós temos também aqui os detalhes técnicos são os metadados que eu estava a falar aqui é isto basicamente é isto que vocês estão a ver e por exemplo se eu carregar aqui no link para o no frame aparece-se em moldura se quiserem por algum motivo mostrar sem o merchandising do arquivo .pt sem esta barra quiserem mostrar a página só carregam no i e depois carregam aqui no link to no frame por exemplo outra funcionalidade que nós temos é isto aqui vocês estão a ver link to extracted text basicamente daves o texto link da página vocês carregam ele vai-vos fazer download num fecheiro de texto e se abrirem tem o texto da página na altura isto é interessante por exemplo para um historiador que esteja à procura que querem analisar só o texto e que não esteja interessado nas imagens e também para programadores que por exemplo querem de forma automática processar este texto e tentar encontrar relações dentro do texto em termos de computação pronto e o arquivo .pt permite assim de forma simples que vocês descarreguem logo o texto da página sem terem que usar nenhum software basta carregar no i depois carregar aqui no link to extract a text e faz o download o modo que eu costumo ensinar estava a tentar explicar como fazer isto de forma automática para por exemplo descarregar o texto de vez de duas mil páginas de uma só vez isto tem aqui mais alguns metadatos o título da página SAP Portugal Online aquele timestamp esta foi recolhida em 2008 tem mais alguma informação aqui técnica o texto era isto que estava vos a mostrar como obteu o texto basta carregar naquele i depois o link to extract a text por exemplo aqui neste exemplo fizemos o download de uma tese inteira de mestrado estava lá a tese a gente carregou no i e ficou aqui a tese toda do aluno uma tese de 1997 e fica aqui o texto e depois como é que salvamos isto por exemplo ao nosso computador isto salva de vez para o vosso computador é isto que eu estava a mostrar ou seja se você não ser computador escreve arquivo.pt e se for uma página arquivada vou mostrar arquivo.pt nós temos aqui em baixo por exemplo os exemplos o exemplo aqui é a página do José Saramago depois tem aqui o izinho carregamos neste i e depois procuramos aqui testemos aqui este é um tem aqui esta rodinha está a ver sim 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 até link to extracted text se carregarmos ele vai fazer o download do texto eu estou a usar o google chrome o google chrome faz o download aqui para baixo está a ver se eu carregar vamos ver o que é que a página tinha José Saramago homepage ou seja Saramago biografia obra e fez o download deste texto que está aqui José Saramago biografia caminho obras publicadas carregou tudo sim alguém que só estivesse interessado no texto poderia ter usado esta ferramenta ter impresso ou ter guardado no computador e depois podia trabalhar em qualquer lado sem internet trabalhar só com o texto sem a distração das imagens o que eu costumo mostrar a seguir aos alunos é um exemplo de um como é simples como com 40 linhas de código se consegue se consegue demonstrar que não se consegue utilizar o arquivo .pd vou vos mostrar isto é o código não vou entrar em explicações do código mas isto basicamente é uma página HTML é uma página web como as que a gente vê todos os dias o que é que esta página tem de especial tem um bocadinho de código não é nada para ir ao ler mas no final tem uma chamada vocês estão a ver aqui arquivo.pt barra text search é aquela chamada API neste caso para a pesquisa Barack Obama isto codifica o porcentagem 20 ou seja basicamente isto chamava por Barack Obama no motor de busca do arquivo.pt e depois apresenta com este aspecto que vocês estão a ver descarregando este código que já está na internet neste RL depois tem lá um exemplo do HTML aquilo tem uma chamada direta API por Barack Obama por SAP por exemplo este exemplo que é o screen shots que eu tirei aqui foi para pesquisa por SAP pronto e depois a parceria assim com este aspecto num tablet ou num telemóvel isto é o que é mostrar aos alunos para de forma simples eles começarem logo com as mãos na massa e a poderem utilizar a API para para programar vou-vos mostrar a pesquisa de imagem em vez de mostrar de forma da API vou-vos mostrar a pesquisa de imagens e o que é que é possível neste momento de fazer vamos aqui a arquivo.pt vamos pesquisar eu gosto de pesquisar pelo Cristiano Ronaldo tem aqui o separador das páginas e das imagens em baixo estão a ver? aqui onde estão as imagens podemos pesquisar por imagens e aqui à direita temos as opções temos algumas opções que podemos assim como no Google podemos por exemplo escolher imagens só grandes ou só médias tamanho das imagens mostrei só imagens grandes se eu carregava às vezes aparecem imagens de tamanho grande é possível também escolher o formato se o formato tem imagem temos mais imagens sempre de JPEC que é o formato mais utilizado na internet mas podemos pesquisar por exemplo o penuguês do Ronaldo aqui com a Irina se carregarmos na imagem vamos como no Google no Google vamos para a página original que tem a imagem no arquivo.pt vamos para a página arquivada que tem a imagem foi aqui um blog de alguém que ao Gurs aqui tinha a imagem isto ainda é no tempo da Irina sim ainda é no tempo da Irina então a imagem foi recolhida no dia 2 de agosto de 2017 mas a página em si esta é uma página de 2015 ou seja o robô de software passou lá em 2017 mas a página é de 2015 esta notícia é de 2015 nós temos também um filtro que é para não chocar os nossos utilizadores temos um filtro de segurança para não mostrar imagens sensíveis imagens pornográficas então é possível mostrar por pré-definição nós excluímos imagens ou seja usamos um classificador automático que processou todas as nossas imagens e viu se eram sensíveis ou não e as que são sensíveis não são mostradas por pré-definição mas é possível mostrar a partir deste filtro uma outra coisa que é possível fazer é possível pesquisar por imagens dentro de um site ou seja por exemplo eu quero pesquisar imagens de tecnologia no site do sap.pt neste caso só obtive uma porque não tem assim muita foi uma pesquisa muito genérica vou tentar aqui pesquisar pelo Ronald no sap.pt também não aparece nada é possível limitar as imagens a um determinado domínio a um determinado site só escrevendo site dois pontos e o site que nós queremos e se calhar não apanhar as outras as imagens ah exato é foi isso mesmo ou seja de PNG temos poucas para experimentar aqui tecnologia é isso mesmo já sabe mais que é sobre sobre a pesquisa só é mais observador é verdade pronto ou seja alguém que esteja interessado em pesquisar só por um domínio isto aqui é um domínio ou seja vai-nos pesquisar por tudo o que for sapo por exemplo logos.sapo desporto.sapo etc se nós quisermos pesquisar para algum domínio podemos escrever aqui site dois pontos e a palavra e podemos pesquisar é sem espaço é direto site dois pontos sim e depois o espaço para a palavra que é pesquisar ok esta sintaxe isto funciona tanto para as imagens como funciona também para as páginas também posso tentar pesquisar por páginas relacionadas com tecnologia ao longo do tempo dentro do sapo e estão a ver que os resultados vêm em todos sites do sapo limite é e depois podemos ver isto é uma página de 99 nem sempre a reprodução das páginas arquivadas contém tudo por exemplo aqui faltam duas imagens estão a ver ou seja é um robô automático de software que recolhe a informação e nem sempre recolhe tudo existem limites de capacidade existem limites tecnológicos ou seja quando vem uma página do passado não é garantido que tenha tudo mas muitas vezes já é um melhor que temos esta página já não deve existir pelo menos assim como a conhecemos se carregarmos aqui em cima estão a ver se carregarem aqui basicamente isto leva-vos para o site original estão a ver já não existe o site o sapo empresas são o site de 1999 e pronto era isto a minha apresentação peço desculpa se foi assim um bocado confuso não foi muito útil o público costuma ser um pouco diferente costuma ser mas espero ter explicado o melhor possível as capacidades do arquivo .pt e como é que podem usar para a vossa investigação foi muito interessante muito interessante muito obrigada eu vou-vos mostrar aqui um exemplo muito rápido do que é que eu estava a falar porque isto é mais fácil de ver por exemplo a API das imagens neste caso eu pus o parâmetro da query da pesquisa questione ronald e há um parâmetro aqui que é o pretty print que é para mostrar de uma forma que se consiga ler mais fácil isto é a API estão a ver os computadores processam isto existem ferramentas para processar isto automaticamente cada coisinha destas chavetas é um elemento de resposta é um resultado isto equivale a escrever questione ronald e a carregar numa das imagens depois tem aqui por exemplo o link da página aqui temos aqui o link o link da imagem se eu copiar este link que está aqui vou buscar a imagem do questione ronald e o link que está em baixo o link que está em baixo é o link da página que tem a imagem isto corresponde ao quando nós carregamos no f12 aparece o html do lado direito da página quando fazemos f12 estamos a inspecionar o código da página sim é isso é código isto aqui não é bem código é mais uma espécie de um formato intermédio que é utilizado para representar a informação é uma espécie de um já ouviram falar em xml por exemplo sim sim isto é uma espécie de xml que tem informação existem formas automáticas de processar isto e de ir buscar a informação espero que usem o arquivo sempre que puder divulguem potenciais interessados os prémios se já estão abertas as candidaturas arquivo pt barra prémios tem aqui a descrição o que é que é o prémio tem mais alguma questão há páginas que eu sei que desapareceram e consigo encontrar uma ou outra mas se calhar não encontro mais porque não estou a procurar exatamente da forma certa da forma certa para mim isto é muito útil algo que eu esqueci de mencionar foi que por exemplo para investigadores é frequente terem que ter uma página para um projeto e o projeto passado o financiamento o projeto morre desaparece o site acontece muito nos projetos europeus pronto exatamente nós fizemos uma recolha de sites europeus de projetos europeus exatamente por causa disso são atribuídos milhões de euros a projetos e depois desaparece o financiamento desaparece o site desaparece a informação fazem isso com os projetos europeus sim já fizemos e temos um relatório produzido e temos informação sobre sim fizemos isso e fazemos isso então é como eu fui trabalhar em 2013 e o site desapareceu e tinha imensa informação útil como é que se chamava o site não sabe o projeto chamava-se language riche europe vê se a gente encontra alguma coisa mas nós até fizemos uma recolha de sites do está aqui está aqui está aqui alguma coisa dessas ou não sim fizeram em 2014 este é o único este é o site recolhido aqui foi o único existe um language rich blog não deve ser isto é isto agora é outra coisa já foi depois já foi depois já não era assim alguém comprou este site agora é outra coisa completamente diferente pronto então temos aqui um exemplo concreto do problema da investigação e dos sites desaparecerem pronto o que nós pedimos sempre para investigadores mal o projeto arranque escrevem arquivo pt barra sugerir ok e é muito simples é só é só pôr o link aqui não precisa de ser .pt por exemplo se tivesse posto aqui o language rich nós tínhamos recolhido e hoje podíamos podíamos vê-lo ou seja quando arranquem quando começam começarem um projeto internacional em que hoje em dia cada vez é mais obrigatório ter o site do projeto etc não custa nada aqui 30 segundos sugerem o site basta pôr o url aqui a descrição nem é sequer obrigatória mas se quiserem pôr uma pequena descrição do site do ou dos podem pôr vários de uma vez só separados por linha põem o e-mail enviam e nós na recolha seguinte arrancamos já com 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 esse site na lista de sites que vamos recolher e é muito importante uma das nossas missões é tentar preservar o máximo de projetos europeus e fizemos um projeto em que recolhemos fomos à base de dados do Cordis e sacamos milhares de URLs e fizemos uma recolha só exclusiva de projetos europeus para tentar preservar e também fizemos o mesmo aqui para projetos financiados pela FCT mas aconselhamos sempre a sugerirem o site se elas não estão no arquivo sugiram o site para nós recolhermos no futuro o outro estava baseado na Universidade do Trecht e depois eles deixaram de desportar e portanto foi ao ar e é muito é normal acaba o projeto acaba o dinheiro e não custa nada a sugerir porque fica aqui para sempre ainda esteve online para aí um ano ou assim mas depois eles cortaram é o normal é o normal ok obrigado ok muito obrigado muito obrigada obrigada a todos obrigada a Fernando e aí e aí Legenda Adriana Zanotto